Saindo do trem expresso para lugar nenhum, por Célia Fenn Nestes dias após o portal de leão, senti uma necessidade cada vez maior de paz e sossego A vida cotidiana parece um trem expresso, frágil, correndo e nunca alcançando seu destino Isso porque, à medida que as energias cósmicas fluem, estamos no processo de reequilibrar o cérebro direito e esquerdo O cérebro direito acelerou ou mudou para níveis mais altos O lado esquerdo do cérebro também deve mudar Para a maioria das pessoas, isso significa ir mais rápido Quando deveriam ir mais devagar O lado esquerdo do cérebro não foi projetado para controlar nossa jornada Sua função é observar nossa jornada e fazer escolhas e interpretações E expressar desejos que são passados para o cérebro direito para a criação mágica Não se trata de uma luta, mas de um processo fácil e elegante Mas no momento, o lado esquerdo do cérebro está comandando as coisas para a maioria das pessoas E indo cada vez mais rápido, contando histórias que são cada vez mais fantásticas E sempre prestes a chegar lá Mas nunca chegam ao destino prometido Precisamos diminuir a vibração do cérebro esquerdo Com sua necessidade de assumir o controle e aumentar a frequência para a paz Deixe que os processos mágicos da criação forneçam o que for necessário Concentre-se em sua própria vida e em seu próprio equilíbrio interior Concentre-se no amor, paz e harmonia em seu próprio caminho Sua alma e espírito são vastos aspectos criativos de você mesmo Com infinita sabedoria Você pode confiar que eles o levarão aonde você precisa estar E fornecerão o que você precisa no momento certo Não há necessidade de pegar o trem expresso para lugar nenhum Amor a todos, Célia Fenn Blog de coração a coração Tradução e locução, Maria Stella Lecoque Miller